Bom dia, pessoal! Tudo bem com vocês? Tudo tranquilo? Uma ótima sexta-feira a todos aí. Sou Valdeci Chagas, sou consultor natura, boticário, Eudora, Avon e também agora nova marca da Boticário, a Ui Perfumaria Francesa. Nós estamos hoje já também com uma loja que o canto da beleza é perfumaria. Estamos no espaço lá em casa, lá que a gente criou. Então, para quem está começando agora, se inscreve no meu canal, dá um like e um joinha aí para que o YouTube possa nos reconhecer. Pessoal, hoje em dia é muito importante a gente passar aquele pequeno conhecimento que a gente adquire ao longo do tempo. Há uns quatro anos atrás eu comecei a enclaratura e a boticário, vendendo somente pela revista, pelo catálogo. E hoje a gente já ampliou, foi investindo em pronta entrega, temos uma boa quantidade de perfumes em casa. não é nada fácil, nada acontece no dia, precisa de muita objetivo, foco, determinação. Se não tiver, não se consegue. E não é fácil, deixa de comprar alguma coisa para investir naquilo que você tem um sonho, uma meta, para depois lá na frente você vai desfrutar. Então, hoje tudo muito caro, né? E as pessoas sabem reclamar da situação, sabem reclamar do momento atual que vivemos no mundo, não é só no país, no mundo, né? Mas não fazem nada para melhorar, né? A gente, eu e meu esposo, trabalhamos fora. E além de tudo ainda, a gente também trabalha nos espaços de livro que a gente tem, e trabalhamos com perfumaria, né? Que é aquilo que a gente gosta, né? Então, eu quero deixar aí um bom final de semana a todos aí. Hoje é sexta-feira, né? E já estamos se encaminhando aí para o final de semana, né? Fique na graça de Deus e na paz aí. Um beijão a todos aí. Um beijão a todos aí.